Olá pessoal, meu nome é Samuel e faço parte do time Tangerino. Fique ligado que nesse vídeo da série Me Explica Aí, nós vamos falar sobre o E-Social. Vamos lá? Se você é novo por aqui e se interessa por assuntos sobre gestão de pessoas, recursos humanos ou departamento pessoal, se inscreve em nosso canal. O E-Social é um sistema do governo federal que unifica o envio de documentos e informações referentes a colaboradores em uma única plataforma, instituído em dezembro de 2014. O E-Social tem o objetivo de integrar as várias obrigações trabalhistas, previdenciárias e fiscais em um único sistema de controle e envio de informações. O sistema facilita a gestão de processos, melhora a segurança dos dados e também prevê o governo federal de informações mais precisas a respeito da movimentação dos trabalhadores no mercado de trabalho. O não cumprimento dos prazos do E-Social pode gerar observações e multas para as empresas. Em 2020, o governo anunciou mudanças, buscando a simplificação por meio da redução do número de eventos e de campos obrigatórios. Agora é possível utilizar somente o CPF como identificação do colaborador na plataforma. Caso a empresa não cumpra com as exigências do E-Social, pode haver penalidades. A falta de registro da contratação, alterações em dados cadastrais e falta de exames médicos são alguns dos motivos que podem resultar em multas para as empresas, de forma semelhante ao que já acontecia antes da implantação do E-Social. Por exemplo, a multa por falta de exames médicos podem variar entre R$ 402,53 e R$ 4.025,33 por funcionário. E a omissão de dados de afastamento temporário, por outro lado, pode chegar em até R$ 181.284,63. Profissionais de RH, departamento pessoal e administradores de empresas, é muito importante garantir o envio correto de dados para o E-Social, dentro do prazo estipulado, para não correr risco. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like e se inscreva no nosso canal. Ative o sininho para receber a notificação de conteúdos como este. Quer conhecer mais sobre gestão de pessoas? Confira o blog Tangerino. O link está na descrição. Tchau!